Olá Fê, gravando então, é nosso primeiro vídeo, fazendo trilha, a gente já passou pela entrada da trilha, e não subimos ainda, puta que pariu, vamos subir, vamos subir, a gente tá voltando agora pra fazer o negócio, pra subir, o visual é bonito, fala aí, o visual é que não é bonito, é, inclusive aqui já tá bastante bonito, nem precisa subir mais, não pô, só tipo um pouquinho, besteira, só mais uns, alguns, poucos, sei lá, mil metros, não é, muito mil, ah, quei, nada, nem que me atende, só, depois a gente desce de bondinho, só que pela corda, assim, né, uma gaibe, né, o Rambo, então, esse é o primeiro, daqui a pouco a gente volta lá com o, agora só lá em cima, só lá, no meio, no meio, vai, tá, no meio, é, metadinha, metadinha a gente volta com, tô de olho, né, fala, tô de olho, tem mais, vem comigo.